Vamos lá gente, pronto? Bom dia, novamente dia 19 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, agora só para a turma 23A, o assunto, os assuntos estão ali né, córeo e anexos, aminocório e cordão, acho que está faltando alguma coisa, porque na última aula que eu dei segunda-feira sobre esse assunto, ficou tão apertado o tempo, não sei se eu consegui me superar agora de manhã, ou se está faltando alguma coisa, daqui a pouco a gente vai descobrir tá, tudo bem? Bem, antes de começar, só para mostrar para vocês, que a gente tem também esses modelos aqui de dobramento tá, então está vendo, esse aqui é o dobramento iniciando né, já está até já bastante adiantado, e olha aqui ó, você teria aqui o celoma intraembrionário e do lado de fora você teria o celoma extra tá, então está aqui o dobramento um pouco já ocorrendo, e aqui já está o final do dobramento né, aqui, e aqui né, na realidade a gente teria então, esse tá, aí depois você teria esse aqui ó, olha aqui ó, como as duas somatopleuras estão se encontrando aqui, tá vendo ó, tá, e aqui no final né, a parte da cavidade amniótica aqui do lado de fora, as duas somatopleuras aqui, e as planquinopleuras se fechando aqui no meio, tá, então esse é um modelo que eu tinha esquecido dele, estava guardado ali na caixa, e eu queria mostrar para vocês, então deixa eu só, vamos começar certinho, esse é o primeiro, tá vendo ó, com ampliação da cavidade amniótica, o saco vitelino ainda não foi exprimido, depois a gente passaria para esse de cá, já com o saco vitelino já começando a ser exprimido, e ampliação da cavidade amniótica que estaria aqui em cima né, depois você tem aqui, já quase fechando né, e do lado de cá, você vai ter a, ele totalmente já dobrado, com a cavidade amniótica, a somatopleura extraembrionária aqui, e a esplanquina intraembrionária aqui, e a esplanquina opleura intraembrionária do lado de cá, tá bom? Guardar esses aqui, aliás, vou guardar aqui não, vou colocar aqui em cima, num cantinho. Pronto, agora vamos conversar sobre o córreo, para isso eu trouxe de volta um modelo que vocês conhecem bem, tá? Aliás, trouxe dois, queria mostrar para vocês. Só que antes do córreo, eu queria falar rapidamente sobre os anexos. A gente tem quatro anexos, tá? Inclusive, o córreo é um deles. Então, o primeiro dos anexos é o âmino, que vai se formar com sete dias. A partir dos sete dias, a gente tem o âmino. Cavidade amniótica, se formam por aquele processo de esquizâmino, que vocês conhecem bem. O âmino é uma bolsa de água que fica acima do bebê. E depois que tem o dobramento, ele envolve totalmente o bebê, ou seja, o bebê vai se desenvolver dentro dessa bolsa d'água. Inclusive, popularmente é chamado de bolsa d'água, ou saco gestacional, saúde. O que acontece nesse âmino? Ele tem água. De onde vem a água? É um filtrado do plasma sanguíneo. E esse filtrado é renovado a cada três a quatro horas por dia. Então, ele é renovado pelo menos umas seis vezes por dia. Tudo quanto é sujeira que está no âmino? Vai ser liberada, vai ser retirada, então, nessas filtrações. Outra coisa importante. Como é a água, ele vai... Né, Gabi? Como ele é água, ele vai manter a temperatura. A água tem um elevado calor específico, né? Além disso, ela vai proteger contra traumas. Então, qualquer batida, o bebê está protegido porque ele está numa bolsa cheia de água. Além disso, como essa água está ali, ele está dentro dessa bolsa, ela vai manter uma pressão basicamente equivalente em todas as regiões, permitindo então um crescimento simétrico do embrião. Então, ela mantém a temperatura, protege contra traumas e permite um crescimento simétrico do embrião. Além disso, essa região, a gente chama imunologicamente privilegiada. Por quê? Porque, na realidade, ali nessa bolsa não é para ter nenhum micro-organismo. Então, o bebê vai poder se desenvolver ali sem precisar de ter investimento em produção de células do sistema imune. Então, no início, o bebê tem quase nenhuma célula do sistema imune, porque ele está protegido naquela região. Então, isso, de certa forma, é um risco. Por quê? Porque se algum organismo, micro-organismo, alguma substância tóxica atravessar e cair naquela região, ela vai causar grandes males. Um exemplo é o vírus da zika, né? Que causa microcefalia porque ele vai atravessar a barreira hemato-placentária, coisa que a gente vai aprender semana que vem. Tá? Então, temperatura, temperatura, a umidade evita ressecamento, né? Protege contra traumas, permite um crescimento simétrico e é imunologicamente privilegiado. Além disso, essa região serve como uma... no início, ela vai servir como uma estrutura que vai dar um arcabouço hidrostático em cima, o âmido, embaixo, o saco vitelino e em volta, o celoma, esse embrionário. Esse, entre aspas, entre aspas, esqueleto de água vai permitir um crescimento simétrico inicial do embrião. Depois vem a notocorda, não é isso? E vem as cartilagens e os ossos para dar o arcabouço do bebê que está crescendo muito rápido. Mas no início, esse esqueleto hidrostático é importante. Por último, essa região serve também para ele treinar quando ele desenvolver o sistema digestório e o sistema urinário. Então, o bebê engole aquela água e vai urinar aquela água. Tá? Então, ele urina aquela água. Além disso, ele vai... Ah, acordou. Bom dia. Ele vai liberar... Espreguiçando, tadinho. Ele vai liberar também fezes ali. Só que essas fezes do bebê, que vão ser liberadas num líquido amniótico, não são iguais às nossas fezes. Se você pegar umas fezes humanas, mais da metade delas são bactérias, não é isso? Vocês sabem disso? Por isso que ela tem aquele cheiro ruim. O bebê produz fezes que a gente chama de mecônio. O que é o mecônio? São fezes sem bactérias, lembra? Região imunologicamente privilegiada, sem bactérias. Da onde estão vindo essas fezes, então? Do leite que ele está bebendo? Opa, ele não está bebendo leite na barriga. Vem da destruição de células, que já acontece enquanto ele está se desenvolvendo. Células nascem e morrem. Algumas células são destruídas ao longo do processo. E também vem da destruição das hemácias. As hemácias vão ser produzidas logo na terceira semana, a partir do décimo, sétimo dia. Elas vão ser produzidas e depois vão ser, depois de algum tempo, né? Elas vão ser destruídas na vesícula biliar. E dali elas passam para o intestino para serem eliminadas em forma de fezes. Essas fezes, o mecônio, elas têm uma cor azul, roxa, bem escura assim, mais puxado para o preto. E elas são liberadas, inclusive, depois do nascimento. Mais ou menos até o terceiro dia. Mais alguns casos, chegando até o quinto dia. São essas fezes que o bebê vai liberar, vai depois começar a liberar as fezes normais dele. À medida que o sistema digestório vai sendo colonizado por bactérias. Normalmente por bactérias maternas, não é isso? Se a gente catar no Wagner aqui, fazer uma amostra das bactérias que ele tem presente no sistema digestório, a gente vai ver que essas bactérias são muito parecidas com as bactérias da mãe. Por quê? Porque o sistema digestório dele, quando ele saiu, era limpo, não tinha bactérias. Aí foi colonizado pelas bactérias da mãe. Vindo com leite, vindo com o contato ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o âmimo. Certo? O que acontece com o âmimo? No final, ele é aquela bolsa d'água que vai ser estourada, que estoura minutos antes do parto. Quando ele estoura, as contrações vão aumentar e aí o bebê vai nascer. Tá bom? Então, primeiro é o âmimo. O segundo é o que, aos 11 dias, é o saco vitelino. O saco vitelino, nos animais inferiores, serve para a reserva de vitela. No nosso caso, não serve para isso. Por quê? Porque os nossos nutrientes vêm da mãe. Mas o saco vitelino é importante para ser aquele arcabouço hidrostático, que eu já contei. Para ser o local também onde vão surgir as primeiras células sanguíneas, que são da linhagem vermelha. E que vão surgir logo depois da primeira quinzena. Em todos os 17 dias, surgem as primeiras células sanguíneas, que são hemácias nucleadas, que a gente chama megaloblastos, elas vão surgir no saco vitelino e vão permitir uma circulação do bebê com a mãe. Circulação materna, fetal. Então, vai fazer com que o bebê consiga levar com mais facilidade os nutrientes para o interior do corpo dele. Então, surge no saco vitelino. Além disso, no saco vitelino, vão surgir as células chamadas de gonócitos. Então, surgem os megaloblastos, as hemácias primitivas, que são nucleadas, e os gonócitos. Esses gonócitos são células que eu falei aqui na nossa primeira aula do curso. São as células que surgem no saco vitelino e vão dar origem depois às gônadas, testículos e ovários. Elas surgem no saco vitelino, migram para dentro do nosso corpo e vão formar os testículos e ovários. Depois, aos 15 dias, forma-se o córion. Vamos dar uma olhada no córion, então? Que é o assunto que está aqui. Bem, então voltamos àqueles modelos que vocês conhecem. O que eu tenho aqui? Olha aqui. Do lado de fora, o cincício-trofoblasto e depois o cito-trofoblasto. Está vendo? Se eu pegar uma extensãozinha dessa aqui, olha, e examiná-la de perto, eu vou ver a estrutura que está ali, que eu vou mostrar para vocês. Essas expansões são as chamadas vilosidades coriônicas. Vamos fazer um quadro com elas? Então, o quadro das vilosidades coriônicas. Está bom? Então, você tem as primárias, as secundárias, as terciárias e as chamadas a termo. Tá? Aqui eu vou colocar os componentes. Então, eu sei que nas primárias eu vou ter cincício e cito-trofoblasto. Tá? Então, ó, primárias. Cincício e cito. Vamos dar uma olhada? Então, se eu pegar uma extensãozinha daquela e mostrar para vocês, eu vou ver uma coisa assim, ó. Olha aqui, ó. Expansões digitiformes, em forma de dedo. Abro. Olha só o que eu tenho. Do lado de fora, cincício, que é o tecido laranja. E do lado de dentro, cito-trofoblasto, que é o tecido roxo. Igual nós acabamos de ver. Tá? Então, são as velocidades coriônicas chamadas de primárias. Logo depois, aí eu passo para esse modelo daqui, ó. Que a gente conhece também. Como é que você tem? Do lado de fora, cincício. Dentro dele, o cito-trofoblasto. Então, é laranja e roxo. E depois o quê? O mesoderma, este embrionário, surge aqui, não é? Ok? Está aqui. Tá bom? Se eu der uma olhada, então, eu vou ter aqui, ó. Olha. Cincício, cito e mesoderma, este embrionário. Tá bom? Então, essa é a velocidade coriônica secundária. Com três elementos. Então, mesoderma, extraembrionário, presente. Então, ó. Velosidade coriônica secundária. Eu tenho cincício, cito e mesoderma, este embrionário. Tá? Aí, quando chegar lá, na terceira semana, essa região vai ser invadida por vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos surgiram lá na região do saco vitelino, mas um dia, dois dias depois, eles já estão surgindo também no interior do embrião. Se não, não tem sentido, né? Vai conectar todo o corpo do embrião com a parte de fora. Vai chegar lá na placenta. Que vai ter onde está chegando o sangue da mãe. Então, é essa região, esse contato entre o sangue, que não é direto, tá? Entre o sangue do bebê e o sangue da mãe, que vai permitir a transferência de nutrientes, de gases respiratórios e também a eliminação discreta pelo bebê. Então, se eu der uma olhada, daqui a pouco, nós vamos ter uma estrutura assim, ó. Olha lá, ó. Cincício, cito, mesoderma e agora, no interior da velocidade, vasos sanguíneos. Então, essa que a gente chama de velocidade coriônica terciária. Vamos colocar, então, mais um item aqui, que são os vasos, tá? Vasos sanguíneos. Então, se eu der uma olhada, na velocidade coriônica terciária, externamente, cincício, cito, mesoderma e, mais internamente, vasos sanguíneos. Ok? Agora, falta a última. A chamada velocidade coriônica atermo. Deixa eu explicar primeiro o que quer dizer atermo. O bebê, então, vamos lembrar. Da primeira à oitava semana, é embrião. Da oitava semana até a trigésima oitava, na espécie humana, é chamado feto. Esse período inteiro, dentro do útero da mãe, a gente chama o bebê de concepto, tá bom? Bem, o que que acontece? Quando o bebê nasce, se ele nascer com 38 semanas, que é o período programado, normalmente, a gente diz que o bebê nasceu a tempo, não é isso? A tempo. Ou no tempo, como as pessoas falam. No tempo quer dizer o quê? Na chuva, no sol? Não. Quer dizer no tempo, certo. Então, nasceu no tempo. No tempo é uma forma popular que as pessoas usam. E quando ele nasce antes, as pessoas chamam de fora do tempo. Não é? Nasceu fora do tempo e nasceu no tempo. Existe uma outra terminologia melhor que essa. Quando ele nasce fora do tempo, a gente chama de prematuro. Quando ele nasce no tempo certo, a gente chama de bebê a-termo. Nasceu no tempo certo. Com 38 semanas. Então, a-termo é para aquele bebê que nasceu certinho, que desenvolveu, teve todo o tempo para se desenvolver. A gente usa essa terminologia também, a-termo, para falar de coisas que vão estar presentes no momento do nascimento. Mesmo que elas se formem antes. Por exemplo, quando chegar no quinto mês, quinto, sexto mês, as velocidades vão se alterar. Por quê? Porque do sexto mês para frente, já ouviram falar isso? É o período em que o bebê cresce mais. Então, ele ainda vai crescer mais rápido do que ele já crescia. Vai ganhar peso e comprimento. Então, sexto, sétimo, oitavo e nono mês serve para isso, para ele crescer. Porque ele já está com as estruturas, praticamente o grosso das estruturas, as estruturas essenciais já estão desenvolvidas. Então, ele cresce muito rápido. Para crescer rápido, as velocidades têm que ajudar. Porque precisa de receber nutrientes, liberar excretas, receber oxigênio, liberar CO2 e tal. Então, as velocidades vão se alterar. O que vai acontecer com elas? Bem, primeiro, o sincício trofoblasto vai ficar fino. Ele vai ficar mais fino. Se eu der uma olhada, eu tenho o sincício aqui. Olha lá. Eu tenho o sincício aqui. Mas, por esse corte, não dá para saber. Concorda? Não dá para saber. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro tipo de corte. Que é esse corte aqui. Quando eu fiz esse modelinho, alguém bateu... Ideia minha, né? Eu que fiz. Então, assim. Você vê que não está grande coisa, porque fui eu que fiz com as minhas mãozinhas mesmo. Aí, quando eu fiz, as meninas caíram na risada e falaram que era igual um disco voador. Aí, para facilitar, passou a ser os modelos do disco voador. Então, olha aqui. Do lado de fora. Imagina eu pegar uma velocidade dessa e cortar uma pontinha e descascar. É sincício e lá dentro o cito. Vilosidade coriônica primária. Olha essa aqui. Está com mesoderma. Está vendo? Vilosidade coriônica secundária. Tem três componentes. Sincício, cito e mesoderma. Esse é o embrionário. Aí, eu tenho a velocidade coriônica terciária. Deixa eu colocá-la aqui. Sincício, cito, mesoderma e vasos sanguíneos. Tá? Agora, olha o que aconteceu. Na velocidade aterro. O sincício ficou mais fino. Compara aqui. Olha lá. Está bem mais fino. Está vendo? Para quê? Ficando mais fininho para facilitar as trocas. Está bom? Outra coisa. Cadê o cito trofoblasto? Sumiu. Está vendo? Não está aqui nem está aqui. Vamos olhar nessa. Também não está aqui. Está vendo? Então, o cito trofoblasto desapareceu. Só que ele vai virar uma coisa. Só que ele vai virar uma outra coisa. Na realidade, ele se transformou. Ele vai virar uma coisa que a gente chama manto. Manto por quê? Porque está lá de fora. Cito trofoblástico. Cito trofoblástico. Cito trofoblástico. Cito trofoblástico. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ninguém perguntou? Vocês estão meio anestesiados hoje, parece, né? Só pensando no feriado. Mas aqui, olha. Está vendo essas pontinhas verdes que estão aqui? É o manto cito trofoblástico. É o trofoblástico que veio para fora. E vai servir para quê esse manto? Manto porque está de fora. Cito trofoblástico porque vem do trofoblástico. Serve para ancorar a vilosidade dentro do útero. Para impedir uma coisa que a gente chama descolamento de placenta. que acontece quando as vilosidades estão se soltando, tá? Daqui a pouco eu vou explicar os motivos disso para vocês. Tá bom? Ok? Então, o trofoblástico virou o manto cito trofoblástico. Tá? Agora, o mesoderma está presente? Tá. Do mesmo jeito, ó. Comparas duas. Tá certo? Agora, mesoderma, ok. Vamos marcar? Ok. Vasos sanguíneos estão presentes? Sim. Só que esses vasos sanguíneos são maiores e mais periféricos. Pra quê? Pra facilitar as trocas. Então, compara, ó. Vilosidade coriônica terciária. Vilosidade coriônica terna. Aqui. Tá vendo, ó? Olha os vasos, como ficaram maiores e mais na periferia. Vamos comparar nesse? Dá pra comparar aqui também? Dá. Olha lá. Aqui. Terciária. Olha a terra. Vasos sanguíneos maiores e mais na periferia. Tá vendo? Assim facilita as trocas. Mas, como eu disse a vocês, existe um problema nisso. Facilita as trocas, mas, por outro lado, a velocidade fica mais frágil, mais fragilizada. E isso acontece, se isso acontecer, ela pode se romper, gerando o que a gente chama de descolamento da placenta. Então, eu vou voltar num assunto que eu até conversei aqui, outro dia. Que é o sangramento na gravidez. Pode menstruar durante a gravidez? Não. Porque se menstruou, a cobertura interna do útero vai embora. Inclusive o bebê. Mas, pode sangrar durante a gravidez? Pode. Pode sim. Tá? Por que que você pode sangrar durante a gravidez? Por três motivos. O primeiro deles e o mais comum. A progesterona resseca o interior do útero. E, principalmente, o interior da vagina. Esse ressecamento, causado pela progesterona, que está alta durante a gravidez, pode fazer com que vazios se rompam. Durante um ato sexual, durante a gravidez, ou, para alguns casos, até sem ato sexual. E aí, dá um pequeno sangramento que surge ali na calcinha. Você acordou de manhã, sua calcinha está suja de sangue. Para a gente que não entende, pensa logo. Ah, eu menstruei. Estou menstruando durante a gravidez. Por isso que, de vez em quando, a gente vê relatos aí. Fulana de tal, menstruou durante toda a gravidez. Óbvio que não. Ela está tendo um sangramento. Esse sangramento é menos perigoso? Agora, existem dois sangramentos que são complicados. O primeiro deles é a ruptura das vilosidades coriônicas. Que pode levar a um descolamento, a placenta se soltar. Descolamento da placenta. E aí, óbvio, perde a placenta, perde o bebê. Quando acontece esse sangramento, esse sangramento, o sangue é diferente. É um sangue um pouco mais escuro. Por quê? Porque ali tem sangue venoso e sangue arterial dentro da placenta. Então, às vezes, é mais abundante e tem um sangue com aspecto diferente. O que acontece quando tem esse sangramento? Normalmente, é porque a menina que estava grávida fez alguma estrepulia. E aí, ela vai no médico e o médico vai pedir para ela fazer repouso absoluto. Repouso absoluto é absoluto mesmo. Deitadinha na cama o dia inteiro, durante um período aí. Pelo menos uns 15 dias para ver se está tudo bem. Vai ficar deitadinha. Só vai levantar para tomar banho e no banheiro. Não vai fazer comida. Não vai aproveitar e bater aquela laje lá que está precisando. Não vai aproveitar para capinar o quintal. Nada disso. Vai ficar de boa. Descarregar aquele caminhão de tijolo que chegou na obra. Não vai fazer nada disso. Vai ficar quietinha. Para o médico ver se vai ter outro sangramento. Porque esse sangramento pode ser, inclusive, natural ou genético. Tem gente que tem mais probabilidade. É o que a gente... Já viram falar? A fulana de tal não segura o bebê? Né? Muitas vezes é por causa disso. Aí o que acontece? Parou de fazer estrepulia. Não sangrou mais? Tranquilo. Segue vida normal. Tá? Evitando estrepulia. Continuou sangrando? O médico vai dar um remédio para evitar essa ruptura. Para proteger contra essas rupturas. Se não der certo, o médico vai dar um outro remédio para antecipar o desenvolvimento do pulmão do bebê. Para que o parto seja antecipado e o bebê já esteja mais pronto para viver fora da barriga da mãe. Então, duas formas de sangramento. Ou ruptura de vasos na vagina e no colo do útero. Dois. Por causa de ruptura da placenta. E terceiro e último é aquele que ninguém quer. O aborto. O que acontece com o aborto? Quando você vai ter um aborto, não é... Desceu tudo. Não é assim. Tá? Começa com sangramento. Como se fosse uma menstruação. E depois é que em um determinado momento o bebê vai sair. Não é verdade? Então, esse sangramento. Olha o que eu falei. É um sangramento igual ao da menstruação. Pedacinhos de tecido. Tudo ali junto. Então, esse tipo de coisa é diferente do que o padrão que a gente espera. Que esses dois padrões que eu falei aí. Você não precisa saber disso. Para a sua vida. Você só precisa saber. Não precisa saber distinguir uma coisa da outra. A única coisa que você tem que saber. A mensagem que eu preciso passar para vocês é. Sangrou? Está grávida? Vai no médico. Então, não vá se meter. Ah, eu estou com sangramento. Só vaginal. É só porque romper um vazinho. Não vá nessa conversa. Ah, eu tive já dois eventos com sangramento vaginal. Estou tendo de novo. Deve ser a mesma coisa. Não caia nessa conversa. Pode ser um descolamento de placenta. Que ainda dá para tomar uma providência. Tá? Se for aborto, não dá mais. Mas se for um descolamento de placenta. Dá para proteger. Então, você não precisa saber distinguir que tipo de sangramento que é. A única mensagem que você tem que guardar é. Sangrou? Eu, minha vizinha, minha amiga, a minha tia, a minha irmã. Sangrou? Vai para o médico. Sangrou até a noite? Acordou hoje de manhã? Manda mensagem para o médico. Combina. Ele vai o mais rapidamente possível no médico. Para ele estar olhando o que está acontecendo. Está certo? Combinado? Tá? Ok? Bem, podemos seguir então? Vilosidades coreônicas. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Lembra da história que eu contei para vocês mais cedo? Sobre a somatopleura e sobre a esplanidopleura, eu preciso agora contar para vocês que, na realidade, as somatopleuras existem duas. Uma extraembrionária e uma intraembrionária. Mesma coisa as esplanidopleuras. Existe uma extraembrionária e uma intraembrionária. Vamos lá. As intraembrionárias eu já conheço. Me ajuda aí. A somatopleura e a intraembrionária. Anota, tá gente? Que isso é importante. Cai na prova. Aqui está uma questão de prova. Pode não estar na sua, mas pode estar na sua. Pode não estar na Thaís, mas pode estar na tua. Então presta atenção nisso, que é um assunto importante. Então vamos lá. A intraembrionária. Certo? Eu sei que ela tem, dentro dela, eu tenho o ectaderma de revestimento, o mesoderma intraembrionário mesenquimal, e eu tenho o que? O mesoderma intraembrionário lateral somático. Não é assim? Tá? Tá? Agora, a esplanquimopleura, a intraembrionária. Eu tenho o quê? O endoderma, intraembrionário, eu tenho o mesoderma intraembrionário mesenquimal, igual a de cima, não é? E tem o quê? O mesoderma intraembrionário lateral visceral. Isso foi o que eu falei mais cedo, não é? Tudo bem? O que você está falando aí? O que você falou? Eu perguntei qual é a primeira escrita em cima. Primeira escrita? É. Amido? Não, no intraembrionário. É ectoderma de revestimento. Tá? A que está resumido, que eu estou com preguiça de escrever. Sempre, né? Tá? Tudo bem? Tranquilo. Agora, tem a extraembrionária. A extraembrionária, olha aqui, é citotrofoblasto mais mesoderma extraembrionário folheto externo. Tá? Então, essa é a somatopleura extraembrionária. Então, vamos pegar aqui, vou pegar esse. Olha aqui, vamos ver? Esse aqui até não é bom, porque ainda não dividiu o mesoderma. Tá? Mas, se eu tirar esse daqui, sim, e pegar o cito, mais o mesoderma, esse embrionário folheto externo, eu tenho o que? Somatopleura extraembrionária. Tá? Se eu colocar o simsíssimo, eu tenho o que? Cório. Então, o que é o córreo? O córreo é, córreo, é, a somatopleura, somatopleura, extraembrionária, 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 mais o, simsíssimo. Tá? E o que é a somatopleura extraembrionária? Cito, trofoblasto, mais mesoderma, extraembrionária, folheto externo. Tranquilo? Tranquilo? Agora, agora vamos ver, a esplanteopleura extraembrionária, ela está depois do celoma, para dentro do celoma. Então, ela é o que? Mesoderma, extraembrionário, folheto interno, folheto interno. Mais o que? Mais, epitério amniótico, barra, endoderma, extraembrionária. Vamos dar uma olhada na esplanteopleura extraembrionária e na somata também? Vamos dar uma olhada? Tá? Vou pegar esse modelo aqui, pronto. Esse carinha aqui. Tá? Olha, o embrião em dobramento. O que é que não tem aqui? O que é que o FMG não tem? O sincício. Tá vendo? Então, a gente combinou que esse aqui é o citotrofoblástico, não é? Não tem o sincício. E aqui é o que? Mesoderma, extraembrionário, folheto externo. O que é que eu estou pegando aqui? Somatopleura extraembrionária, não é? É. Cito, e mesoderma, extraembrionário, folheto externo. Se eu colocar o sincício, o que é que eu estaria pegando? No cólion. Tá? Agora olha aqui, ó. O que é que eu estou pegando? Mesoderma, extraembrionário, folheto, interno, mais epitério amniótico aqui, ó. E se eu pegasse aqui dentro? Deixa eu pegar um que dá pra gente ver por dentro, ó. Olha esse aqui, ó. Ah, tem um outro melhor. Esse aqui tem um problema, esse modelo. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. O que é que eu estou pegando? Mesoderma, extraembrionário, folheto, interno, mais endoderma, extraembrionário. Então se eu pegar aqui, ou se eu pegar aqui, eu estou pegando no, na esplanquinopleura, extraembrionária. Se eu pegar aqui, eu estou pegando na somatopleura, extraembrionária. Se eu colocar o sincício aqui do lado de fora, eu estaria pegando no cólion. Tá bom? Tranquilo? Bem, todo mundo entendeu? Posso seguir? Vamos conversar, então, sobre o tal de cólion, que surgiu com 15 dias. Ele é a parte externa do embrião, envoltório, externo. Para que que ele serve? Se ele é externo, óbvio, duas funções. Um, proteção. Dois, ele que vai controlar as trocas entre a mãe e o bebê. Então, o cólion serve para isso. Além disso, o cólion, no futuro, vai fazer parte de uma coisa que a gente chama placenta. Então, a placenta é a união de uma parte materna com o cólion. Uma parte específica do cólion que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo sobre o cólion? Vamos falar sobre o último dos anexos agora? Aquele que surge com 17 dias, que é o chamado de Alantoide. Tá bom? 17 dias. O Alantoide está aqui, ó. Eu já até mostrei aqui para vocês, mas vamos olhar de novo. Lembra desse modelo que caiu na prova, que eu falei que era um modelo complicado e tal? Lembra dele? Tá? Lembra? Bem, eu disse para vocês que tinha uma evaginação, ou seja, uma dobrinha do endoderma este embrionário que está aqui em amarelo em direção ao pedículo embrionário. Aqui, ó. Essa dobrinha é o que a gente chama de Alantoide. Então, ele vai invadir o pedículo embrionário como está invadindo aqui. É o último dos anexos. O que acontece com essa dobrinha? Se fosse em uma outra espécie, vamos pegar, por exemplo, uma ave. Ele teria duas funções. A primeira delas, ele vai servir para estocar excreta nitrogenada. Qual que é a excreta nitrogenada das aves? Ácido úrico. Então, serviria para isso. E ele vai criar uma membrana de trocas gasosas, que vai fazer, permitir a troca de CO2 pelo oxigênio. Ok? Na ave é isso. No nosso caso, ele vai fazer algumas coisas. O primeiro delas, ele vai formar o que a gente chama vasos definitivos do cordão umbilical, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente olha o cordão umbilical, a gente vê que ele tem três vasos. Uma aveia e duas artérias. Da onde vão surgir esses vasos? Do alantoide. Então, o alantoide vai formar os vasos definitivos do cordão umbilical. Segundo, o alantoide vai formar um ligamento que vai segurar. A bexiga está aqui, né? Vai prender a bexiga no umbigo. A gente chama esse ligamento de suspensório da bexiga. Esse ligamento suspensório da bexiga, que lá no embrião, quando ele se formar, ele vai se chamar úrago. Então, úrago, depois ligamento suspensório da bexiga. Esse ligamento, para as meninas, é muito importante. porque a uretra, que é a saída da urina, é o tubo para a saída da urina, nas meninas, ele é curto e largo. Em nós, meninos, ele é fino e comprido. Sai de lá da bexiga, passa pelo pênis e tal, ele é fininho. Nas meninas, ele está separado, ele é largo e curto. Então, logo, depois de algum pedacinho assim, logo já tem a bexiga. O que acontece com esse ligamento? Algumas meninas que têm vários partos normais, o que são vários partos normais? Você quer ter três, quatro filhos? Não se preocupe com isso. Eu estou falando de gente que tem oito, dez, doze, quinze filhos. Como talvez suas avós, suas bisavós e tal. O que acontece? Toda vez que o bebê vai passar pelo parto normal, ele tem que passar pelo canal da vagina ali. E aí, quando ele passa, ele força, com o útero, ele vai forçar, sai pelo útero, ele vai forçar a bexiga. Ao forçar a bexiga, ele vai, pode romper esse ligamento e dá o que a gente chama bexiga caída. Já viram isso? Como é que é a bexiga? A bexiga está ali. quando ela se vazia e a uretra está logo aqui na frente, ela pode o que? Ficar murchinha e sair pelo canal da uretra. Então, a menina que tem bexiga caída pode começar a sair a bexiga pelo lado de fora. O que é que sai? Imagina, é um saco, vai sair a parte dentro desse saco. No início, pouco. Mas pode ter caso da bexiga sair em grande quantidade. Eu estou com o computador desligado, mas na próxima aula quando eu for falar de gêmeos, eu vou mostrar para vocês uma foto de bexiga caída. Que é bem impressionante. Então, bem para fora mesmo. O que é que a menina faz nesses casos? Não começa desse jeito, claro. Vai começar saindo um pouquinho. Mas a tendência é sair cada vez mais. Então, a menina, quando sai, vai ter que lavar a mão direitinho e tal e vai com os dedinhos e empurrar a bexiga para dentro. Para evitar, o que ela deve fazer? Está sempre com a bexiga com um pouco de urina lá dentro. Então, tem que tomar mais água e evitar estar fazendo o xixi para esvaziar totalmente a bexiga. Porque quando a bexiga está cheia de líquido, ela não vai para fora. Aí, o que acontece? Nesses casos, simples, o médico vai fazer dois buraquinhos aqui, um vai colocar uma câmera, outro vai colocar os instrumentos cirúrgicos, a gente chama isso de laparoscopia. Vai pegar esse ligamento e arrumar esse ligamento. Puxar e arrumar esse ligamento ali. Coisa simples, resolve o problema. Então, isso é um caso de pessoas que têm muitos partos normais. Grande quantidade de partos normais. Isso, falando isso, eu não quero incentivar ninguém a fazer cesariana. Cesariana não é legal. Cesariana, eu costumo dizer que para um caso em que a mãe tem uma saúde normal, não corre riscos. Que o bebê está com uma saúde normal, não corre riscos. O bebê já está bem encaixado, sem nenhum problema. A cesariana só é boa para o médico. Por quê? Porque o médico marca assim, querem ver o caso lá de casa. Tem algum problema? Algum problema? Algum problema aí? Está passando mal? Levanta, vai lá, lava o rosto, né? Daqui a pouco você vomita tudo na mesa aí, pronto. Deve a noite inteira, vem para a aula e fica na situação, olha lá, situação, olha lá. Olha lá, até tonto. Ajuda aí, vai ajuda, segura, segura, olha lá, ela vai cair, olha, o que acontece? Caso lá de casa, da Luísa. A Luísa, a médica virou, depois, no último consulta do pré-natal, falou para a Denise, vamos marcar o par da Luísa, como a Denise já tinha feito uma outra cesárea, a médica tinha medo de que o útero tivesse enfraquecido. Claro que cesárea não significa que você vai ter sempre que fazer cesárea, mas existe um risco maior. Então a médica falou, vamos fazer cesárea de novo? Vamos. Aí o que acontece? Ela falou com a Denise, está previsto para nascer dia 5, no meio do carnaval. Vamos combinar, acho que não é dia 5 não, um pouco antes. Vamos combinar então depois do carnaval. Aí a médica falou, eu vou viajar, vou aproveitar, e aí quando eu voltar a gente faz a cesárea. eu volto na quinta-feira, vamos marcar na sexta-feira depois do carnaval? Pronto. Resolvido. Horário tal de manhã, você vai para Santa Casa e tal, 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 me espera lá e a gente faz a cesárea. Pronto. Esqueceram de combinar com a Luísa, né? Sexta-feira antes do carnaval, às quatro da manhã, a bolsa rompeu. Aí eu estou lá dormindo, aí passa a Denise, para lá e para cá, para lá e para cá. Aconteceu alguma coisa, vazou um monte de água aqui, falou assim, ô Denise, a bolsa rompeu. Aí agora? Falou assim, vai nascer. Aí ela, aí o que eu faço? Se eu quero ir para o hospital, falou assim, Denise, faz favor, está cedo, são quatro da manhã, vamos dormir, depois a gente vai para o hospital? Eu falando, né? Aí ela, ah, mas não é possível e tal, eu falei assim, não nasce agora, Denise, não vai nascer agora, pode ficar tranquila. Eu falando, e meio dormindo, né? Aí, ela ficou brava e foi para lá arrumar a mala de novo, já tinha arrumado, mas ia conferir a mala pela milésima vez, foi lá conferir a mala. Aí eu falei com ela, na hora que você quiser, lá pelas sete horas a gente vai para o hospital. Aí deu seis horas, voltou ela, né? Rogério, vamos para o hospital? Já estou prontinho. Eu falei, espera mais um pouco, vamos tomar um café, a gente vai. Aí, tomei café e a gente foi para o hospital. Chegou lá, aí, a médica não estava, estava em perdões. Aí tinha um médico lá, muito ruim, que a mulherada fala que ele é horrível. Aí, ligou para o consultório da médica, ligou para a médica, ligou para a secretária da médica, aí, a médica falou assim, qual que é o médico que está aí? Ah, o fulano de tal. Deus que me livre. A médica falando, Deus que me livre. Pode ficar, vou falar com o Elinho para ele fazer o parto. Aí, atrasa o Elinho, liga para o Elinho, não sei o que, ah, o Elinho vai fazer o parto, um parto agora às dez da manhã. Aí, ele já aproveita e faz o seu. Aí, ficamos monitorando o Elinho, onde estava o Elinho. O Elinho chegando, não sei o que, não sei o que, para o Elinho fazer o parto. o resultado acabou dando certo. Mas, está vendo a história? Esse negócio de marcar, eles marcam assim, eles marcam certinho na data tal. E, para eles, é muito cômodo. Mas, para a gente, nem sempre é cômodo. Pode ser que dê certo, que a Luísa nascesse no dia combinado lá. Mas, pode ser que não dê certo. E, a cesárea, ela envolve um risco, um risco cirúrgico. Que, no parto normal, se tiver tudo bem, tudo monitorado, não tem, não tem esse risco. Além disso, a cesárea, leva uma recuperação, leva um tempo maior de recuperação para a mãe. Fica uma cicatriz, um tempo maior de recuperação, recuperação para o bebê. O fato dele sair pelo canal ali, vaginal, para o bebê, ele nasce, vamos dizer assim, mais esperto. O início do desenvolvimento dele, os primeiros, primeiro mês, dois meses, três meses, está menos problema. Então, o bebê que nasce de cesárea, é mais complicado. Então, o melhor é você fazer, como a gente fez, no caso da Denise, que foi super rápido, mas foi cesárea, ou no caso, do meu primeiro filho, do Rafael, que foi assim, nós conversamos com o médico, o Rafael foi parto normal. Na verdade, foi parto natural. Por que é o parto natural? Normal, sem anestesia. Você vai falar, ô, mas pelo amor de Deus, já faz esse olhão, né, Júlio? Por quê? Olha como é que é. Nós conversamos com o médico, e ele falou assim, foi em passos. Ele virou e falou assim, olha, você ficou em casa, na hora de começar as contrações, fica em casa. Se a bolsa romper, é porque as contrações vão ficar mais próximas, e aí está chegando a hora do parto. Mas assim que começar a contração, se não aparece aqui, não, falou com a gente. Aí o que aconteceu? Começou as contrações, aí, a minha ex-mulher ficou deitadinha, foi a televisão, aí as contrações pioravam, aí chegou um momento que ela foi para o banheiro, ficou tomando banho, ficou uma hora tomando banho, para relaxar. Quando as contrações ficaram mais curtas, a gente foi para a Santa Casa. Aí chegou na Santa Casa, vocês conhecem a sala de pré-parto? Sala de pré-parto, tem um monte de maca, assim, né? E um monte de mulher, esperando para fazer o parto. E um hospital de referência, que nem esse de pastos, tem muita mulher, que vem tudo quanto é cidade vizinha que tem ali. Igual aqui em Lavras. Vem das cidades todas, circunvizinhas, vem parar na Santa Casa. Aí aqui é um monte de mulher. E uma se esgoelando de gritar. Parece que está morrendo. Por quê? Você vai olhar o caso da menina, é um menino que nunca teve filho, está sozinha, veio de uma cidade aí, do interior, do interior, do interior, está ali, chegou a 12 horas atrás, está tendo contrações há mais de 12 horas. Essas contrações são curtinhas, não estão ainda suficientes, não teve a dilatação para o bebê nascer, está ali. E aí começa a entrar em desespero. Uma começa a gritar, a outra começa a gritar, você que chegou lá, que está tudo bem com você, que não está nem sentindo tanta dor, chegou naquele ambiente, está todo mundo gritando, daqui a pouco você está gritando também. Aí vira aquela loucura. Aí passa a enfermeira, aí aquele negócio, ó, 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 ó. A enfermeira chega, com aquela cara, né? Vive dias todo dia, né? Chega com aquela cara. Aí chega para você, aí você fala, a conversa mulherada é só essa. Me dá uma anestesia, me dá uma anestesia. A enfermeira vira e fala assim, tá bom, eu vou pedir para a minha colega dar anestesia. Isso não? Aí volta, cadê minha anestesia? Ela vira e fala assim, ué, o médico, qual que é o seu médico, querido? Aí você fala o médico, eu vou ver com ele, sabe? Tudo é, tudo mentira. Volta, daqui a pouco. Ela volta, aí você vira, cadê a anestesia, cadê o médico, cadê não sei o que, ninguém apareceu. Aí, ela vira e fala assim, ah tá, então eu vou, já conversei com ele, a gente vai te dar anestesia, fica calmo, some de novo. Para esperar o quê? Para esperar o seu quadro evoluir para o bebê nascer. No caso da minha ex-mulher, quando ela chegou lá, ela já estava, já estava pronto para o bebê nascer. Sabe quanto tempo levou? Nós chegamos 9 horas, 10 horas da noite, nasceu o Rafael. Entrou nessa sala, porque tem que entrar, mas foi entrando e saiu. Já se viu para eu ver como é que funcionava a sala para contar para vocês. Quer dizer, então, funciona desse jeito, o parto, e como o bebê já estava nascendo, o Rafael já estava nascendo, não precisou da anestesia. E aí o médico evita o máximo da anestesia, porque chega um certo ponto, que aquela dor horrorosa, ela fica uma dor, vamos dizer assim, suportável, que é quando o bebê já está nascendo. Ali é bobagem da anestesia, porque o bebê já está, que eles falam coroando, já está saindo a cabecinha dele. Então, deixa ele quieto nascer, porque quando você dá anestesia, dificulta mais um pouco o trabalho de parto. Então, se você não chegou até aquele ponto, não teve anestesia, faz natural. Melhor para você, melhor ainda para o bebê. Não estou fazendo propaganda para ninguém fazer natural. faça o parto normal, com a anestesia aqui, você não sente nada, não sente as pernas, não sente aqui, pronto, o neném nasce, não dá problema nenhum, parto normal. É o melhor para você, e melhor para o desenvolvimento do bebê. Não deu certo? Faça a cesárea. O faça é como minha ex-mulher. Ela fez o primeiro assim, e depois quando nasceu a Ana Clara, aí ela fez questão, falaram na cabeça dela que o bom era a cesárea. Aí ela fez cesárea. Então, quer dizer, a cesárea, para o primeiro parto, eu acho mais complicado. Melhor que seja, se não se tiver tudo bem, se você quiser fazer depois, tudo bem. Quando você não quiser mais ter filho, etc. Mas assim, de preferência, se você conseguir, faça de forma natural. Ou de forma de parto normal. Agora, amamentar, isso aí não tem discussão. Amamentar, tem que amamentar mesmo. Eu conheço dois casos, na família da minha ex-mulher, aliás, na família da minha atual mulher, e da minha ex-mulher, eu conheço casos de menina, que tinha leite, estava amamentando, etc. Parou de amamentar, por quê? Porque nessa época, é muita gente falando bobagem na sua cabeça. Aí alguém virou e falou, para as duas, elas ouviram falar, que amamentar deixa o corpo feio, as mamas ficam caídas. Não existe isso. É justamente o contrário. A amamentação, faça o corpo voltar para o lugar, muito mais rapidamente. É bom para você, e é essencial para a saúde do bebê. Aí vem a criatura, que está dando leite para o bebê, e tem leite à vontade, como num dos casos, olha o absurdo. A menina tinha um monte de leite, dava para dar para o filho, até dar para o banco de leite, parou de amamentar, para não ficar feio, o corpo dela não ficar feio. Aí faz a conta, tem que tomar Nã. Sabe quanto é que dura o Nã? O Nã dura, uns dois, três dias. Quanto custa o Nã? Deve estar custando hoje uns 35, 40 reais. Depende, você tem várias categorias. Acima de 20 reais, pelo menos. Então assim, você está trocando uma coisa que você tem de graça, e que é melhor, e que é boa para você, boa para a saúde do bebê, todo mundo ganha, tá? Onde tem anticorpos, etc., você está trocando pelo leite. E o leite não é bom. Não é bom. Não é bom no sentido de que ele não vai ter todos os componentes que o bebê precisa para se desenvolver. Não tem os anticorpos. Aí você fala, não, mas isso é de gente muito ignorante. Pode até ser. Mas, ó, a minha mulher ficou espantada. Ela chegou outro dia no consultório dessa ginecologista dela, e tinha uma menina lá, novinha daqui de Lavras. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí a menina virou e falou assim, não, meu filho, minha filha, sei lá, não dá trabalho nenhum, não. Trabalho nenhum. Dorme que é uma beleza. O seu não está dormindo? Que coisa. Por que ele não dorme? Lá em casa a gente dá duas mamadeiras, Tamara, grande, para o bebê com dois meses, um mês, dois meses. Duas mamadeironas desse tamanho para o bebê. Aí ela olhou e falou, o quê? É. Dá duas mamadeiras. E o quê? Você dá, não, um leite especial. Não, um leite comum mesmo. A gente não dá o leite de vaca, não, mas dá o leite em pó, caprichado para ele. Bebê dá uma bola. Realmente, é leite, né, gente? Cresce, vira uma bola. Vira uma bola. Vem depois da obesidade, dá um monte de doença, não é verdade? A mãe, que não conhece, acha maravilha, porque o bebê está desenvolvendo. Tá? Vou esperar a sua Carol terminar para a gente continuar. terminar de mandar a mensagem dela no WhatsApp para a gente continuar a nossa aula. Terminou, Carol? Podemos te esperar, tá tranquilo. Tá? Aí o que acontece? O bebê cresce rápido, porque é leite. Montão toneladas de carboidrato para a vaca. Sabe por que que cresce rápido? Porque a vaca, o bezerro, tem que crescer rápido. Porque o bezerro, quando ele estava lá, natural, lá no meio do mato, quando era selvagem, ele tinha que crescer rápido e correr rápido. Por quê? Para evitar predador. Então, puf, crescia muito rápido. Tá? Agora, para a gente não é bem assim. Não é? Aí cresce muito rápido. E outra coisa, dorme, que é uma beleza. Claro que dorme. Né? Você estava, vamos dizer assim, entre aspas, intoxicando o seu bebê com leite. Entulhando ele. Aí, ela virou e falou assim, e tem mais outra coisa, menina? Falou com a Denise, tem outra coisa? Que beleza. A gente deixa o bebê na casa da minha sogra, na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, ele acorda à noite só com uma mamadeira dele e eu posso ir lá com o rodeio. Desse jeito. Falei assim, gente, não é possível. Você vê esse tipo de coisa. Então, você vê esse tipo de coisa e acha o quê? A pessoa acha normal. Agora, Deus olhe por essa criança. Tomara que ela não tenha nenhum problema. Porque a criança, que está em termos de sistema imune, desprotegida em relação à doença. ela não está tomando nada que ela precisava tomar no início da vida dela. Então, vai faltar um monte de coisa. Engorda naturalmente. Você vê, a Luísa, ela está engordando certinho. Do mês passado para esse mês, a gente foi no início do mês na médica, ela ganhou 800 gramas. Então, ela tem dois, três meses e, hoje é dia 19, vai fazer três meses e 20 dias. Então, ela está exatamente dentro do padrão. Ela deve estar agora com mais de seis quilos. Então, normal. Normal. Agora, você chega uma criança dessa, a Denise viu o menino lá. A Denise quase caiu das pernas, como dizem, né? Ela falou que o menino parece que já estava no jardim da infância. Um bebê de três meses. É enorme. Diz que tinha um pé desse tamanho, o bebê. Ué? Alguma coisa. É errado, né? Aí ela chegou em casa assim, meio preocupada. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Por que aquele bebê desenvolveu tanto e a Luísa está tão pequenininha? Quem não conhece, acha que realmente está fazendo alguma coisa errada, né? Então, para vocês terem uma ideia de como acontece, e acontece hoje em dia, aqui na cidade. Tá? Numa pessoa que consulta uma médica e que é uma pessoa que deve ser esclarecida, né? Um pouco mais, pelo menos. Bem, então, tudo bem com isso aqui? Tá? Tudo bem com essa parte? Falei dessa parte, agora eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Amniocório. O amniocório, ele se forma com três meses, tá bom? Eu quero deixar isso aqui anotado para vocês saberem que a formação do amniocório não tem nada a ver com a formação do cordão umbilical. Nada a ver com a formação do córreo. Tá? E nada a ver com o processo de dobramento. Teve uma prova aí passada que as pessoas confundiram dobramento com a formação do amniocório. Algumas pessoas disseram na prova que a formação do amniocório era consequência do dobramento. Claro que não. Dobramento com um mês, quatro semanas, e amniocório com três meses. Vai acontecer dois meses depois. Tá? Bem, então, o amniocório, deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele é. Tá? Só colocar um tema aqui que eu preciso lembrar. Vamos olhar esse modelinho que eu já mostrei aqui hoje, ó. Olha, somatopleura, este embrionário, vamos usar o nome, né? Somatopleura. Celoma, este embrionário. O pedículo embrionário está aqui. Dentro dele, o alantoide. Está aqui, ó. Tá? Aqui está o saco vitelino que está sendo comprimido e vai, a parte de baixo vai desaparecer, o meio vai formar o pedículo vitelínico, né? E o teto vai ficar preso dentro do embrião. Esse aqui é a splanquinopleura este embrionária. Concorda comigo? Tá? Tudo bem? Nada demais. Já conhecemos esse modelo. Aí eles fizeram lá, quando fizeram esses modelos, um corte desse modelo aqui um pouco mais para dentro para a gente ver esse embriãozinho em corte. Então, quando fizeram esse corte, criaram esse modelo aqui que é aquele modelo que eu contei para vocês que tem muitos problemas. Por exemplo, não tem o sincício, como o outro não tem. Aqui deveria ser vermelho que é o mesoderma esse embrionário folheto externo pintado de rosa. Era o dia de rosa na UFMG. Tá? Tudo bem? Tá lindo. Aqui, ó, celoma este embrionário. Aqui, mesoderma este embrionário e folheto interno. Tá vendo? Tudo pintado de rosa. Não sei por que motivo resolveram fazer isso. Então, aqui, voltando, é a somatopleura este embrionária, a splanquinopleura este embrionária. Aqui, o saco vitelino aberto e aqui, o valantoide aberto. Olha o teto do saco vitelino. em laranja, como já ficou dentro do embrião. Tá vendo? Aqui eu tenho nota corda acima dele e acima da nota corda o tubo neural. Tudo bem? Tranquilo? Nada de mais, né? Aqui não tem nada de mais para vocês. Tudo que está aqui vocês conhecem. agora, esse aqui, então, com quatro semanas. Agora, eu vou mostrar para vocês esse modelinho que é igual ao outro, só que com doze semanas. Olha o que aconteceu. Tá vendo? O que está acontecendo aqui? Uma ampliação da cavidade amniótica. Aí desapareceu o celoma esse embrionário e os dois mesodermas se juntaram. Tá vendo? Por quê? Porque o bebê cresceu. Então, o bebê cresceu, a cavidade amniótica cresceu junto, o celoma desapareceu. Nessa fase, o bebê está ocupando os espaços que ele ainda tem para poder continuar crescendo. Então, o primeiro espaço que ele acabou com ele foi o celoma e esse embrionário. O que nós temos aqui agora? o epitélio amniótico e a parte de fora com o sincício ou chamado córeo. Epitélio amniótico amniótico mais córeo. Membrana amniocorial ou chamada de amniocóreo. Tá? Conforme eu disse aqui. Então, é a junção do epitélio amniótico mais o córeo. E está acontecendo com três vezes. Bem, vamos dar uma olhada em outro par de modelos que representa essas mesmas estruturas, tá? Só que com a visão um pouco maior para a gente entender esse processo um pouco mais. Garganta já está falhando hoje. Esse modelo é igual a esse. Que é igual a esse. Já aprendemos. Tá bom? Embrião com quatro semanas. Olha. Agora a gente tem o útero aqui. Vagina. As tubas cortadas. Olha a parede do útero. Aqui. Em amarelo. Em lilás. E em verde escuro. É a parede do útero. A parede interna do útero. Que a gente chama de endométrio. Então, epimétrio, perimétrio, biométrio. E esses aqui são os endométrios em três regiões. Tá? Uma região na parede. Olha aqui. Em amarelo. Uma região embaixo do embrião. Em lilás. E uma região no entorno do embrião. Em verde escuro. Tá? São o endométrio. Uma região do endométrio que já se modificou que a gente vai chamar de decídua. Eu vou falar dele daqui a pouco. Tá? Dela daqui a pouco. Olha aqui. O tampão mucoso cervical que fecha a entrada do útero durante a gravidez. Esse espaço em branco é um espaço do útero. Aqui, ó. Esse outro espaço em branco. Celoma e esse embrionário. Então aqui, vermelho. Mesoderma e esse embrionário e o folheto externo. Roxo. Citootrofoblasto. Laranja. Cincício e trofoblasto. Esse é o córis. Aqui, ó. Mesoderma e esse embrionário e o folheto interno. a epitélio amniótico. É a splanchnopleura. Esse embrionário. Aqui tá o embrião. Sacrovitelino tá aqui. E aqui, ó. É o alantoide. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Reparado? Esse é igual àqueles de lá. Só que a representação aqui, vamos dizer, é mais feliz porque é mais completa. Tudo bem? Tranquilo? Chegar aqui perto pra facilitar, tá? Eu tô sempre agora procurando mostrar porque algumas pessoas me falaram que tava alguns modelos ficam difíceis de serem vistos à distância. Então, tô procurando sempre chegar com o modelo aqui na filmadora. Bem, embrião com 12 semanas. Na verdade, a partir da oitava semana a gente não chama mais de embrião, chama de feto. Esse é igual a esse. Olha aqui, ó. epimétrio, perimétrio, miométrio, o endométrio estaria aqui, ó. Olha lá, a parte amarela, a lilás, amarelo de novo e o verde escuro está aqui. Tá? O que que aconteceu? O feto cresceu e ocupou todo o espaço do útero. Só sobrou esse espacinho aqui, ó, do colo. Tá vendo? Então, ele ocupou todo o espaço. E quando ele ocupou, a cavidade amniótica se ampliou, tá vendo? Cadê o celoma e esse embrionário? Deixou de existir. Os mesodermas se juntaram num só, tá vendo? Os mesodermas e esse embrionário se juntaram num só. O que que é isso? Do azul até o laranja, ou seja, azul, vermelho, roxo e laranja. É o que a gente chama de membrana amniocorial ou amniocórico. Então, olha o que que aconteceu aqui. O bebê ocupou todos os espaços que ele tinha. A partir de agora, 12 semanas, 3 meses. A partir de agora, a barriga vai aparecer. A barriguinha vai aparecer. Tá? Então, começa a aparecer. Por quê? Porque quando o bebê crescer, o útero vai crescer junto. Vocês lembram lá no grupo nosso do WhatsApp? Alguém mandou uma foto no começo do período, praticamente, uma mão com útero na mão. Um útero de verdade. Então, um útero humano de verdade numa palma de uma mão. Se você pegar, então, sua mão e fechar, o seu útero vai ser desse tamanho aqui, menor, do tamanho do seu punho fechado. Às vezes, até um pouquinho menor que isso. Ele cresce, então, ele é muito pequenininho. O pessoal da medicina é muito engraçado que toda vez que eles vão fazer a primeira aula de anatomia de verdade, anatomia humana e ver um cadáver, eles se assustam com o pequeno tamanho do útero. Então, o útero é uma coisa pequenininha que está aqui. Ele cresce até encontrar o diafragma aqui. Ele vai ficar do tamanho de uma melancia. Tá? Por quê? Porque dentro do útero tem que caber um bebê com 3,3 kg mais ou menos de peso, 50 cm de tamanho. Vai caber um líquido amniótico 1 litro, de 600 ml é 1 litro. Vai caber a placenta que pesa em torno até 1 kg. Vai caber esse monte de membrana fetal que vocês estão vendo aí. Então, tudo isso está ali dentro. Vai pesar, saúde, mais de 5 kg. Por isso, é normal que a menina depois que vem o parto que ela perca nesse processo ela perca 5 kg ou mais do que isso. Tá? Então, quando o médico fala você tem que engravidar e engordar até 12 kg que isso é saudável porque 12 kg praticamente você perde no primeiro mês porque além de todas essas coisas que eu contei para vocês ainda tem o edema o acúmulo de líquido que deixa a grávida com os lábios inchados com o nariz inchado com o pé inchado e tal o edema que é resultado da tal da progesterona também ele vai causar isso no corpo feminino e vai ser perdido muito rapidamente desde que a grávida amamente quando você amamenta isso vai embora mais rapidamente tá? Então normal até 12 kg normal aproveita gente a única época da sua vida praticamente no mundo que a gente vive hoje né você pode comer à vontade comer mesmo comer o que você quiser der vontade tá? mais variado impossível quer tomar um sorvete tome sem culpa quer comer e repetir pode comer sem culpa quer tudo que você puder fazer aproveita que esse período é um período liberado pra isso aí o que acontece o ganho de 1 kg por mês é normal pouco mais até de 1 kg se você fechar aí com 12 kg está ótimo mais do que isso é exagero tá? depois a menina vai ter dificuldade pra voltar sabe aquela atriz Cristiana Oliveira Cristiana Oliveira é uma magra autona que deve ter aí mais de 1 metro 80 é difícil lembrar de um papel mais recente da Cristiana Oliveira Cristiana Oliveira teve uma época que ficou muito famosa quando ela fez o Pantanal então ela era uma atriz é uma novela bem antiga e a Cristiana depois vocês olham na internet talvez vocês não conheçam de nome mas olhando vocês vão ver que é uma atriz bem conhecida ela é autona magrelona e ela conta que quando ela teve ela teve acho que 2 filhos em cada gravidez ela engordou mais de 20 kg não é legal isso por quê? porque o retorno tem seu prejuízo por exemplo vem a estria vem senulite e aí mesmo que você emagreça a estria fica ali a celulite fica ali aí depois você vai lá tem que fazer uma aplicação de CO2 lá na na dermatologista pra queimar as estrias que deram ali a custo de 500 reais cada aplicação no mínimo 4 tá então assim tem um prejuízo que advém desse abuso então dá pra viver bem engordando 1 kg por mês sem nenhum problema chegando aí com 12 kg um pouco mais do que isso tudo bem muito mais já é problema tá agora existe um outro grande problema e esse problema tem que ser abolido principalmente por vocês que vão estar atendendo as pessoas lá a história da pessoa fazer dieta quando está grávida é super comum você ver a menina segurando a boca quando está grávida e aí acontece por exemplo como aconteceu com a minha ex-mulher esses casos eu já contei o caso dela aqui hoje ela foi para a gravidez do Rafael engordou 5 kg ou seja quando ela saiu de lá ela saiu mais magra que ela entrou isso não é legal porque é prejuízo para o corpo dela e é prejuízo para a criança que está sendo gerada então não é legal fazer isso então é mais uma possibilidade para vocês quando estiverem clinicando de tratar pessoas que estão nessa fase antes durante e depois é claro tudo bem tranquilo com isso aqui então por que que cresceu cresceu porque é o processo natural ao crescer ocupou todos os espaços ao ocupar todos os espaços gerou a membrana aminocorial e também a partir de agora o útero vai crescer junto tá bom combinado bem agora vamos dar uma olhada nesse endométrio que está aqui tá vendo essa é a parte funcional o extrato funcional do endométrio tem uma parede eu vou chamar esse endométrio de decida paretal é o amarelo esse que está embaixo aqui na região basal eu vou chamar de decida basal tá de lilás e esse que está com uma cápsula envolvendo o bebê que está de verde esse verde aqui ó eu vou chamar de decida cápsula o que que são essas decidas conforme eu disse é o extrato funcional do endométrio que se modificou quando o bebê entra em planta ele começa a liberar moléculas principalmente do grupo do grupo das citocinas e pedindo entre aspas conversando com a mãe e aí a mãe vai criar vasos sanguíneos para esse bebê se alimentar tá ela vai criar uma série de condições para que ele possa se desenvolver entre elas ela vai criar a decida a decida então é aquele tecido conjuntivo tá o extrato funcional do endométrio ela fica rica em fibroblastos é conjuntivo principal célula do conjuntivo fibroblastos por que? porque é a célula que produz o próprio conjuntivo ela produz matriz e produz as fibras tanto colágenos quanto elásticas quando o bebê libera as citocinas e a mãe responde transformando o extrato funcional em decida o que que acontece ele vai ficar rico em fibroblastos e os fibroblastos além de tudo ficam um do lado do outro escondendo no interior o que? o bebê em gestação tá então é um tecido rico em fibroblastos com arranjo paralelo um do lado do outro além disso uma coisa interessante que eles notaram esses fibroblastos tem no seu interior reservas nutritivas isso não é normal o fibroblastos pode se diferenciar e vocês sabem disso não sabem vão saber os fibroblastos podem se diferenciar é o que a gente chama transdiferenciação eles podem se diferenciar em adipósticos por que não adianta você fazer por exemplo uma lipoaspiração se você não mudar o seu hábito alimentar por que? os fibroblastos que estão ali você tira conjuntivo tira gordura na lipo os fibroblastos que estão ali vão se diferenciar de novo em adipósticos tá e os adipósticos acúmulo de gordura então isso chama transdiferenciação só que o contrário não é verdadeiro o adipóstico não vira fibroblasto então o adipóstico vai ficar pra sempre ali te esperando a chance pra encher de gordura esse é o papel dele a vida dele é esse tá aí o que que acontece se você fez ali tirou aquele monte de tecido depois você manteve o seu hábito alimentar errado vai engordar tudo de novo só que o seu organismo é esperto você teve uma grande perda de peso em curto tempo o seu organismo ele começa a liberar informações tipo assim nossa eu posso perder muito peso de uma hora pra outra portanto eu vou recuperar o peso que eu perdi e pra dar um pouco pra ficar melhor vou colocar um pouco mais resultado além de você ganhar o peso que você já tinha você ganha um pouquinho mais pro seu organismo se proteger contra essa possível perda que pode acontecer no futuro tá bem então o fibroblasto é uma célula que pode virar de posto mas no interior do fibroblasto normalmente não tem reserva nutritiva nesse caso tem aí foram pesquisar e acham que na realidade esses tecidos cheios de fibroblasto essas decíduas servem como uma reserva nutritiva extra pro embrião que tá em desenvolvimento repararam numa coisa aqui que aconteceu depois da formação da membrana aminocoreal olha aqui a decida capsular se juntou com a decida paretal formando então uma coisa única tá vendo ocupando todo o interior do útero só a decida que está aqui que é a decida basal que continuou como estava repara numa coisa agora aqui tem líquido tá vendo líquido de fora a fora esse líquido pressiona tudo aqui contra a parede do útero resultar na região das decíduas capsular aqui na região da decida capsular não se formam velocidades coriônicas é o que a gente chama coreo liso por causa dessa pressão do líquido que tá empurrando pra fora então não se formam velocidades coriônicas aquelas que existiam deixam de existir e aqui embaixo ó as velocidades continuam por quê? porque aqui a pressão é menor essa região que está aqui a gente chama coreo viloso com velocidades coreo liso na decida capsular na decida basal coreo viloso com velocidades essas velocidades são tão desenvolvidas que parece uma árvore frondosa então a gente chama o coreo viloso também de coreo frondoso anota isso aí que é importante olha aqui ó coreo viloso ou frondoso mais decida basal é igual a placenta a placenta é um único órgão dividido por dois seres vivos o coreo viloso vem da onde? do bebê e a decida é parte do útero então é da mãe tá? aula que vem nós vamos falar sobre isso bastante combinado? agora por que esse tecido se chama decida alguém tem ideia? porque ele desce tá? decida e descer apesar de descer ter um S a mais vem tem a mesma origem são duas palavras com a mesma origem então decida é o tecido que desce ou seja depois que tem o parto vai ter a perda da placenta a placenta solta é o que a gente chama dequitação dequitação e junto com a dequitação acontece a perda do revestimento interno do útero que agora a gente chama de decida então é o tecido que desce logo depois do parto tá bom? bem por último pra gente encerrar vamos falar rapidamente sobre o cordão umbilical tá? tenho aqui ó um embrião em corte de quatro semanas olha ele aqui ó tenho aqui um feto em corte de doze semanas olha ele aqui de novo tá? bem se eu for olhar aqui ó o que que tá faltando aqui em volta? cavidade amniótica só tem um pedacinho aqui tá vendo? aqui seria o celoma esse embrionário né? nós temos isso aqui também ó olha aqui ó cadê ele? aqui celoma esse embrionário celoma esse embrionário cavidade amniótica cavidade amniótica aqui em volta tá? bem vou fazer um pontilhado aqui ó pontilhado um corte se eu fizer o corte e girar eu vou ver assim ó a forma dele aqui tá tudo reto porque eu tô vendo em corte corte longitudinal se eu virar essa região e fizer voltá-la pra frente de vocês aqui ó eu vou ver essa estrutura aqui tá vendo? uma estrutura arredondada então repara ó azul azul o que que é isso? epitélio amniótico não é? aqui ó depois esse aqui ó vermelho vermelho mesoderma esse embrionário folheto interno aqui aí eu tenho um espaço tá vendo? um espaço espaço é esse celoma esse embrionário aí eu tenho isso aqui ó um tubo tá vendo? o que que é isso aqui? a região do pedículo vitelínico tá aqui ó com vasos sanguíneos no saco vitelino esses pontinhos são vasos sanguíneos volto pro espaço que espaço é esse aqui ó celoma esse embrionário aí eu tenho isso aqui que é isso de cá o que que é isso? o pedículo embrionário esse buraquinho é isso aqui ó o alantoide e esses aqui ó são quatro vasos que surgiram a partir do alantoide em vermelho aqui ó em vinho duas veias aqui nesse verdinho duas artérias tá? vem embrião certo olha como se juntou tá vendo? olha aqui ó aqui em volta né? olha azul eu tenho epitério amniótico lembra do espaço grande que eu tinha aqui ó olha como ele reduziu tá vendo? aqui no meio é o que? o pedículo vitelínico olha o buraquinho dele já tá quase sumindo daqui a pouco vai sumir e os vasos também vão sumir tá? então olha aqui ó pequena região de celoma esse embrionário aqui em volta tá aqui ó aí eu tenho aqui esse de cá cadê o alantoide? olha como encurtou tá vendo? porque cresceu tá? olha os vasos que vieram da alantoide agora mudou ao invés de eu ter duas artérias eu tenho duas aqui e duas veias eu tenho uma veia só porque as duas veias se juntaram numa só tá vendo? e por último eu tenho não tenho o modelo aqui mas eu tenho o cordão umbilical a termo final como é que ele é? dois olhinhos duas artérias uma boquinha uma veia é um emoticom perfeito não é isso? tá? as duas artérias e as duas veias vieram da onde? daqui ó do alantoide então o alantoide forma os vasos definitivos do cordão umbilical certo? isso nós vamos conversar na aula que vem bem eu encerrei o que é que eu preciso contar pra vocês? eu falei eu falei sobre cordão eu falei sobre córeo sobre amineocóreo sobre decidua e inclusive dei uma primeira definição de placenta tudo isso porque na aula que vem nas duas aulas da semana que vem nós vamos ter um placenta e circulação placentária dois gêmeos tá? e se der tempo talvez a gente vá falar sobre o período fetal e parto tá certo? então nós vamos ter esses três tópicos três, quatro tópicos na semana que vem pra gente tá encerrando a nossa matéria desse semestre tá bom? combinado? alguma dúvida? algum comentário sobre essas coisas? tranquilo? vamos fazer chamada? os recados da prova eu já dei todo mundo já entendeu, né? ninguém tem dúvida não, né? tranquilo? tá quem chegou depois que perdeu procure se informar com seus colegas deixa eu desligar e fazer a chamada